Aleluia 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 Sou um barato Eu exodeio Eu não monto em mim mesmo Me refazam se preciso for E sou em Tua São Senhor Sou um barato Eu exodeio Me preencho por inteiro Sou em Tua Independente de ti, Senhor Eu sou Eu sou apenas barco, pode me importar Vou te obedecer, custo me custar Eu tinha tudo que sobra de mim Meu, meu, eu, eu, enemi Sou eu do meu mar Eu sou de paz, é o soleno Se uma passagem, eu da devencia我的 cor Isto eu do meu mar Sou eu do meu mar E fecha o inteiro Eternamente dependente deste Senhor Eu sou Eternamente dependente Eternamente dependente Eternamente dependente Eternamente dependente Eternamente dependente Eternamente dependente Senhor Sou um vaso ex-ordeiro Eu não vou por ele mesmo Me repassa se preciso por Estou em duas mãos Senhor Sou um vaso ex-ordeiro E fecha o inteiro Eternamente dependente Eternamente dependente Eternamente dependente Eu sou Eu sou Eu sou Obrigado.